Há muito tempo, Kodiru era um ronin chapéu de palha. Ele era tão temível, letal e sanguinário, que os irmãos se voltaram contra ele. Do nascer ao pôr do sol, inúmeros chapéus de palha encararam Kodiru. Ele matou a todos. Os que escaparam naquele dia apagaram Kodiru da história dos chapéus de palha e nunca mais o desafiaram. Os espíritos da morte ficaram tão abismados com Kodiru que abençoaram sua armadura com um braço incansável. Agora ele é mais do que um homem. É um assassino das lendas. Quando os chapéus de palha traíram nosso povo e se uniram aos mongóis, aceitaram Kodiru de volta como irmão. Cinco assassinos dos chapéus de palha se uniram a Kodiru e juraram matar você. O Kodiru...